Jesus, está visitando o ponto de crente, Jesus, o Senhor vai tirar de quem tem, vai abençoar quem não tem, e alguém fez um voto, nessa quepla sai, em Pecaçuí, e disse assim, ó, replaça, se o Senhor abrir, replaça, se o Senhor mandar, reaça, na próxima entrada, reaça, Senhor, 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 Senhor E aí